A China está na moda Pode dizer-se que a China está na moda, mas ali não o que é a China? 6 mil mar, berça das civilizações antigas, a China como nós a conhecemos, nasceu em 1949 com o mal de setembro, e desde então tem suprir um processo evolutivo do Atlântico, o que o colocou no mapa do mundo de hoje como um país incontornavel. Incontornavel em termos económicos, sem dúvida, pois desafia por si só os grandes blocos decisórios mundiais, intervendo decisivamente em todas as partes do mundo, está presente um dos mais importantes fóruns mundiais, e sem a China não é hoje possível definir qualquer estratégia de um valor desenvolvimento. Mas será que, politicamente, a China joga também um papel decisivo na cena mundial? A intervenção política à escala mundial gera hoje ainda muito em redor dos Estados Unidos da América, eu diria até exclusivamente desde a queda do comunismo e da URSS, que agindo como jandar mundial, tem atraído para a sua esquerda de influência muitos países pertencentes a diversos blocos e a estratégias distintos, outrora frutos ou quintais de outras grandes potências. Profirmo concretamente a sete países pertencentes ou dependentes da União Soviética e até a alguns países membros da União Europeia, pareceres dos Estados Unidos e da NATO. Não pertencendo a nenhuma das alianças políticas comunitárias internacionais e, portanto, a China tem feito o seu caminho, por si só, para a Latina, mas determinadamente. A China está hoje presente em praticamente todos os países do mundo, com destaque não só na Ásia, mas também em África e na América do Sul, continentes e jardins respectivamente da Europa entre os Estados Unidos e a América. Desafiando sem cerimórias as respectivas influências estrangeiras nesses continentes, através de investimentos massivos de dinheiro nas superparadas economias africanas e sul-americanas, bem como da exportação controlada de chineses por estes países. E assim é que a China quer ostensivamente tomar o lugar que os lucros que os ocidentais ocuparam em África e no sul da América nos passados séculos. Como se vê, a estratégia da China para se tornar um global player está em desenvolvimento acelerado. E isto, a meu ver, por duas razões essenciais. Entrever o lugar por uma razão na terra económica e, depois, também por motivos políticos. Economicamente, a China está a formar-se uma potência mundial, tornando-se não só autossuficiente em termos económicos, como inclusivamente, potência exportadora de bens essenciais. Por esta razão, a influência política da China nos restantes países do mundo está também a crescer. E, por isso, será que a China terá condições para se afirmar, a curto ou a médio prazo, como uma potência à escala planetária, ao nível dos Estados Unidos da América, ou poderes e mãos soviéticos no tempo da guerra fria? Tentemos que escutar a intimidade de um país que voar e cheio de transições, com território em si mesmo no que toca à abordagem filosófica do ser humano, mas ao mesmo tempo orgulhoso e arrogante nas suas questuras perante os seus adversários. Enquanto a hegemonia norte-americana se dilui a pouco e pouco, observa-se o deslizamento do poder económico global do Ocidente para a Ásia, do Oeste para o Oeste, ou seja, dos Estados Unidos para a China. Em 2010, a China já era a segunda potência económica a nível mundial depois dos Estados Unidos e diante da Europa. Em 2030, a China vai tornar-se a superpotência mundial, ultrapassando os Estados Unidos, o Japão, a Índia, o Brasil e a Rússia. Mas bem antes, mesmo antes de 2020, a China será já o cantilho económico mundial. A China se impôs-se na resposta à crise, lançando uma nova política de desenvolvimento audaciosa, investindo somas cruzais no crescimento de suas províncias e escolhendo sete setores estratégicos de ponta para o seu futuro. As biotecnologias, as matérias de ponta, as tecnologias verdes, os automóveis elétricos, as tecnologias de informação nova geração, os produtos manufaturados porto de gama e as novas energias. Assistimos, já hoje, ao lento de polínio imesorável dos Estados Unidos, que se manifesta dia para dia mais acentuadamente. A China, pelo contrário, transforma-se a ver como acelar todos os meses e a sua evolução é visível de dia para dia. Apesar das desigualdades que ainda perturbam entre as classes sociais na China e entre as diversas regiões chinesas, a miséria, a pobreza e o analfabetismo de centenas de milhões de chineses estão em relação ao selar. Os mais ricos, milionários e bilionários, são cada vez mais numerosos na China, estabelecendo constantemente novos recordes da riqueza. Os chineses financiam o déficit americano e vêm em supor de numerosos países, nomeadamente da Europa. Dentre poucas dezenas de anos, as multinacionais ocidentais terão deslocalizado as suas principais indústrias para a China e para outras regiões, suprimindo empregos e setores inteiros das suas indústrias nacionais, transformando assim a China numa superpotência. A China é muito mais poderosa do que se pode imaginar. Não há apenas uma grande China continental, mas uma imensa China, o planeta chinês, pelos os seus olhos de influência e a sua rica divasta diástora mundial. Existe a República da China e existe a grande China. A diástora chinesa é um mosaico de povos variados, de redes comerciais e multinacionais, com grupos diversos e de indivíduos que multiplicaram os lados estruturais e económicos e financeiros. Há a China, há Macau e Hong Kong, ao que há que juntar outras gigantescas esferas de influências das populações e dos empresários chineses instalados em todos os territórios do mundo. Estas populações chinesas, ou de origem chinesa, estão presentes em numerosos países. Aiwara, Singapura, Malásia, Indonésia, Irmânia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboja, Tailândia, Japão, Brunei, etc. Centenas de milhões de chineses constituem a mais rica e a mais numerosa diáspora do mundo, espalhada pelos 5 continentes e instalada em mais de 130 países. E quanto ao potencial financeiro da China? A China possui hoje as maiores reservas campeãs do mundo, que em finais de 2010 resistavam mais de 2 mil milhões de euros e que representam 30% das reservas mundiais. Os investimentos nas novas tecnologias, na saúde, na gestão durável do ambiente e na investigação passaram a ser prioritárias na China. Hoje, a China já registra o maior número de investigadores no mundo e tem partenariados científicos com os mais importantes atores mundiais no setor da investigação e do desenvolvimento. Os seus membros e consórcios internacionais estão no topo da capitalização pelo sistema mundial. E a Bolsa de Xangai se tornou a Praça de Londres, situando-se hoje no topo das praças financeiras mundiais. A China investe em projetos de grande envergadura, tendo em vista o ordenamento e o desenvolvimento do seu território, bem como no compacto de desenvolvimento sociais e territoriais, através de ligações rápidas entre as suas cidades e províncias, sobretudo no Oeste, nos chamados novos territórios. As regiões do Oeste chinês vão constituir uma nova oportunidade de crescimento, não só para os chineses, como também para as empresas estrangeiras que lhe querem servir. À luz destas evoluições, que fazem da China o maior estaleiro planetário da história moderna, o Império do Moino enfrenta novos desafios, a organização, a gestão dos recursos naturais, as energias, a inflação crescente, o ambiente, os livros públicos, o economia locais, etc. A China prepara-se para ser a primeira potência mundial em termos de desenvolvimento jurado para a reciclagem e de produção de energias ambientais. Os seus objetivos atuais são reduzir de 40% a 45% as suas emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB até 2020-2025. A China já é hoje a primeira potência solar, eólica e hidroalétrica do mundo. A China é também já o número um mundial e o número um dos outros setores. Telefones portáteis, televisões de fogos, têxtil, calçado, hidrodomésticos, material informático, bateria de automóveis, cerâmica, cimento, ferro, aço, eólicas, painéis tolares, plantas residentes, cabelo alto, trigo, tabaco, enema, etc. Outra das riquezas insuspeitadas da China são as chamadas terras raras. Trata-se de um grupo de metais preciosos, 17 para ser preciso, que a China possui em grandes quantidades. A China detém 97% das terras raras do planeta. Como se sabe, as terras raras são metais preciosos, com propriedades eletromagnéticas, utilizadas na fabricação de produtos de tecnologia de ponta, como o eletrónico, o armamento, os lasers, as energias renováveis e outros. A China é, atualmente, o primeiro consumidor das terras raras do mundo. Em todos os setores produtivos, a China está a afirmar-se. E o e-comércio expande-se, atraindo os maiores consórcios do mundo. Tudo isto é resultado de um consumo belupante e de centenas de milhões de internet. O crescimento chinês doutorou o país de poderosos meios de influência, tornando o Império do Mãe um ato de maior e incontornável em todas as questões ligadas aos grandes desafios internacionais. No que toca às infraestruturas e ao transporte, a China está desenvolvendo projetos faraóricos Para fazer face aos seus desafios da manhã, trata-se de recuperar o atraso estrutural do país, criando cidades mais agradáveis e construindo transportes eficazes e mais atuais. A China planeia construir, até 2020, uma vasta rede de autostradas, num total de 85 mil quilómetros, que servirá a todas as cidades do país com população acima de 200 mil pessoas, e que levará para descobrir 120 mil quilómetros em 2030 e 175 mil em 2050. Os investimentos chineses nos certos do transporte das autostradas são na ordem de 122 mil milhões de euros anualmente. Em inícios de 2010, a China detinha já, com 65 mil quilómetros construídos, a segunda mais vasta rede de autostradas do mundo depois dos Estados Unidos. Uma rede ferroviária de alta velocidade com 40 mil quilómetros de extensão, unirá até 2015 as cidades chinesas com mais de 500 mil habitantes. Atualmente, a China já detém a maior rede ferroviária mundial de linhas de grande velocidade, com uma extensão de mais de 3.300 quilómetros, para além de mais de 86 mil quilómetros de linhas clássicas. Em 2009, 1,5 bilhão de chineses foi utilizado ao comboio, e 3 bilhões de toneladas de mercadorias foram transportadas pela rede ferroviária na China. A febre dos automóveis chegou também à China, com retrogressões mundiais. Em 2010, a China destornou da primeira posição o seu eterno rival, o Japão, com uma produção mundial de 13,8 milhões de litros. Mais de 6 mil empresas chinesas gravitam à volta do setor automóvel, e 20 dos 50 mais importantes construtores de automóveis dos sonhos chineses. Em 2006, a China já tinha ultrapassado o Estado Unido na produção de automóveis. As parcerias não cessam de se formar, nem pelas grandes marcas internacionales e as marcas chinesas. Com a sua instalação em Xangai, por exemplo, a General Motors, americana, tornou-se um verdadeiro de tiras e atos na produção de automóveis. Prevê-se que, neste setor, a China representa, até desde 2020, três vezes o potencial da Índia e vinte vezes o da Alemanha. Já hoje, a China conta com cerca de 100 construtores de automóveis, entre os seus Great Wall e Builder Green, e os Chrysler americanos e os Mercedes alemanos. Todos os dias, são matriculados 2 mil novos carros só em pequeno. A atração dos chineses para as viaturas de outro programa, ou de luxo, revela o seu desejo de acelerar à sociedade de consumo. A Daimler, por exemplo, vende todos os meses 1.600 Mercedes-Benz para a ACS por 150 mil euros a unidade. Em 2009, a China tornou-se o primeiro mercado mundial para a Daimler, e estabeleceu onde passava um novo recorde mundial, com 18,226 milhões de veículos produzidos e 18,06 milhões vendidos. A porcentagem de automóveis elétricos na China atingiu cerca de 30% do mercado de automóveis chineses. A China tornou-se, assim, o primeiro mercado mundial de automóveis muito à frente dos Estados Unidos, graças à sua produção própria, que é maioritariamente absorvida por seu mercado interno. Enquanto a produção automóvel chinesa progrede, mas ainda não se afirmou no mercado exportador, o mesmo se poderá dizer da produção material circulando ferroviária de alta velocidade. As novas tecnologias chinesas neste setor representam, já hoje, uma forte concorrência no mercado internacional. Os chineses orgulham-se de deter o recorde mundial de velocidade em TGV, num comboio denominado Harmony, fabricado na China, onde já tive a satisfação de se transportar, que atinge a velocidade de 416 km por hora no trajeto Hangzhou a Shanghai. O TGV chinês representa a passagem de uma indústria de uma bala intensiva para uma indústria de alta tecnologia. A China assinou, em 2010, vários contratos de conhecimento de linhas e de material ferroviário do TGV pelo estrangeiro, num valor de 1,7 bilhões de euros. O sucesso chinês no acesso aos primeiros lugares mundiais obrigados à construção de caminhos de ferroviário do TGV é devido principalmente à sua estratégia de introdução, de assimilação e de absorção. Também no setor aeronáutico, a China quer dar cartas. Em 2009, o número de passageiros no transporte aéreo atingiu 230 milhões de pessoas e, no transporte de mercadorias, 4,46 bilhões de milhares. A China precisa cada vez mais de grandes. A Administração da Aviação Segura Chinesa projeta transportar 700 milhões de passageiros por ano até 2020 e 1,5 bilhão em 2030. Na título de exemplo, o Siak-Soua-Shanong Airlines, projeto de trabalho a compra de 15 Boeing 737-800, por um valor total de 880 milhões de euros. Para as suas necessidades, as grandes companhias aéreas chinesas querem não só comprar cada vez mais aviões aos grandes consórcios internacionais, como incentivar os construtores chineses a construir cada vez mais aviões. A COMAC, que é a concorrente da Airbus Iverboim, por exemplo, prepara o lançamento para 2016 de um avião de longo curso, o C-919, de 60 e 60 lugares, já com encomendas firmes por parte de 4 companhias aéreas chinesas. A Airbus e a Dassault Aviation têm alianças com os principais grupos de aeronáuticos chineses e só a Airbus conta realizar lucras da ordem dos 330 milhões de euros na China até 2015. Também em termos de infraestruturas aeroportuárias, a China construiu ou modernizou só em 2009 22 aeroportos, tendo investido cerca de 10 bilhões de euros nestes projetos. O Plano Quintenal Chinense, para 2011 e 2015, prevém a abertura do seu espaço aéreo, uma vez que a China vai necessitar de pelo menos 3 mil aviões nos próximos 20 anos, o que será uma grande oportunidade para os grandes construtores internacionais. A tradição marítima da China e a da sua navegação são lendárias, pois apesar de ser um país continental, se dispõe de vastos espaços marítimos, uma costa de 18 mil quilómetros, uma linha custa de insular de mais de 14 mil quilómetros e mais de 5 mil linhas. Além do lado de Qinghai, o Mar Azul, que é o maior e mais alto lago do país, medindo milhares de quilómetros, a China possui uma rede fluvial com mais de 5 mil rios navegáveis, atingindo os 220 mil quilómetros de extensão, com um débito total de 2.700 bilhões de metros cúbicos, que é equivalente ao velho total europeu no seu conjunto. A China pretende ser um ator maior no setor marítimo mundial, destornando os seus concorrentes principais em uma das quais o Japão. Já em 2009, a China é o primeiro construtor naval do mundo e, em 2010, foi o primeiro comprador mundial de navios em segunda mão. Antiga grande potência marítima, a China possui mais de 1.400 portos, com 35 mil portos de amarragem, dos quais 1.200 atuam em navios de 10 mil quilómetros. Os portos de Xangai, Hong Kong e Shenzhen são respectivamente o segundo, o terceiro e o quarto dos maiores portos mundiais de transporte de contentores, depois do de Singapura, que é o primeiro. E bem à frente os de Rotterdam e Dambuco, que são respectivamente o sexto e o mundo mundial. Segundo as estatísticas chinesas de julho de 2010, a construção naval terá crescido 87,4%, 87,4% no primeiro semestre daquela aliança, em 6 meses. A COSCO é o primeiro armadilho chinês no setor de transporte e na construção naval, e investiu em 2008 cerca de 2,5 bilhões de euros numa concessão de gestão de contentores no porto do Pideu, o que reflete o interesse da China no Mediterrâneo. Também outro dos grandes armadilhos chineses, a China Shenzhen, abriu em 2010 uma sucursal do porto francês, o Avra. O objetivo da China é não só construir os seus próprios navios de contentores e demais estruturas marítimas, como desenvolver partenariados múltiplos e investimentos nos portos e instalações portuárias, de forma a formar-se na primeira potência marítima mundial. No plano naval militar, a China possui por aí apenas 70 navios de superfície e 30 submarinos, dos quais 3 nuclear, o que o coloca o país ainda muito atrás das potências marítimas. O seu primeiro porta-avião está previsto ser lançado ao mar em 2014 e 2015. A China tem a ambição de destornar até 2030 no Japão, que possui hoje a maior marinha na África, ficando nessa altura em igualdade pelos Estados Unidos. Para estimular o crescimento da sua economia, desenvolver a inovação e favorecer os sectores de ponta, a China criou 56 zonas francas e povos tecnológicos que têm um papel importantíssimo no desenvolvimento económico e social da nação China. Estas zonas especiais estão em estreita ligação com os meios financeiros, com as universidades e com os cintos de investigação e as empresas. São, por assim dizer, uma espécie de clases em diversos sectores, como por exemplo a óptica, a química, a robótica, a informática, a energia, a biotecnologia, a saúde, a aeroespacial, nanotecnologia, técnicas de informação, entre outros. Estas zonas especiais favorecem o emprego, as exportações, os investimentos estrangeiros e a avaliação de práticas de gestão moderna. Em 2007, estes parques industriais e estas zonas representavam 22% do PIB da China, 46% dos investimentos diretos estrangeiros e 60% das exportações dos países. O desenvolvimento económico da China necessita, porém, de grandes reformas. Trata-se de passar de uma produção em massa para uma manufatura de melhor qualidade, bem como de sanear o território. O objetivo é economizar os recursos naturais, para oferecer as energias limpas e criar um ambiente favorável. Além disso, será preciso atenuar as desigualdades, controlar o crescimento demasiado rápido e desenvolver as acumulações rurais. São desafios monumentais, próprios dos países em desenvolvimento, que passam por uma gestão durável do ambiente, por uma maioria da saúde pública e pela elevação do nível de saúde da população, pelos direitos cívicos, pela introdução, pela formação, pelo emprego e pela cultura, entre outros. Para continuar na senda do desenvolvimento, a China deverá prosseguir os esforços para que o maior número da sua população atinja os estándares estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, no que respeita ao controle da produção do ar e ao controle das emissões de óxido de carbono. Hoje em dia, mais de 30% da população chinesa ainda sofre com a produção atmosférica. Para que as reformas tenham êxito, a China deverá resolver prioritariamente os problemas decorrentes do desequilíbrio do desenvolvimento entre as suas províncias, das diferenças importantes no nível da vida da produção, do consumo excessivo dos recursos e da energia, da pressão sobre o meio ambiente e da problemática ligada ao crescimento e à modernização. A China tem que enfrentar estes desafios todos ao mesmo tempo, enquanto nação desenvolvida, mas também como um país em desenvolvimento que ainda é. A tarefa é enorme e exige coragem e prudência. A China deverá continuar com pragmatismo e com audácia, na via das reformas empreendidas, se quiser adquirir o lugar da liderança mundial, que ela haja. Todos estes desafios não podem esconder o grande signo da China, que resulta do desenvolvimento baseado nos recursos naturais. O valor global dos recursos minerais da China ascende a 33.763 bilhões de euros, o que representa 12% dos recursos minerais de todo o mundo. A China não tem, assim, o que se aglomerar entre os maiores países atentores de recursos minerais. Com 171 espécies minerais, têm as suas reservas muito diversificadas. Sendo abundante em ferro, petróleo, popchum, balshi, prata, urânio e cobre, a China não deixa, contudo, importar as matérias-primas que necessita para o seu desenvolvimento. Constitui, assim, um entrada aos monopólios ocidentais no controle dos preços das matérias-primas provenientes dos países africanos e sul-americanos. Favorecendo com as suas importações de minérias uma concorrência mundial mais forte, a China provoca a elevação dos preços das matérias-primas em benefícios dos países produtores. Aproveitando a aventura que esses países proporcionam deste pacto, a China instala-se neles, tomando pactos importantes dos respectivos mercados. A China interessa, nomeadamente, pelo cobre fluente, pelo ferro argentino, pelos recursos minerais da Austrália e do Canadá, pelo petróleo africano, pelo Nikakoban e é o segundo consumidor mundial de petróleo de seus Estados Unidos. Em 2008, a América Latina, por si só, absorveu multáveis investimentos chineses neste setor no valor de 19 bilhões de euros. Também em África, a China investiu vários bilhões de euros, no contexto de um partenariado global interreligiado. As trocas comerciais entre a China e o continente africano progrediam de 45% só entre 2007 e 2020, o que contribuiu decisivamente para salvar a África do desastre durante a crise económica e financeira. Em todo o mundo, os financiamentos, as trocas comerciais e os acordos bilaterais chineses multiplicam-se. Em África, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Também a aquisição de carros agrícolas se tornou uma prioridade da China. O Império do Meio tem que alimentar 22% da população mundial, com apenas cerca de 7% das carros cultiváveis do mundo. A China importa sobretudo arroz, carne, vinho, soja e ovos alimentares, além dos produtos agrícolas. Dados os custos dos recursos alimentares, cidadãos chineses, instalados em mais de 30 países nos 5 continentes, têm vindo a comprar milhares de hectares de carros agrícolas nos países do mundo. A China é porém necessitar em água. Das 668 cidades chinesas, falta água em 400. 20 milhões de chineses têm dificuldade de procurar a água que necessitam, pois a desertificação e a erosão dos solos, aliadas às constantes inundações na China e às indústrias poluentes, são as causas fundamentais das cidades águas. Apesar dos enormes investimentos em infraestruturas e em projetos de retenção de águas, a China ainda não conseguiu sair do Estado de desenvolvimento neste domingo. Sendo um país em crescimento acelerado, a China é naturalmente um país poluidor. Conscientes disso, as autoridades chinesas têm enviado todos os esforços para conseguir harmonizar a política de desenvolvimento global acelerado com a preservação da biodiversidade. Dezenas de milhões de euros são consagrados às plantas raras em guias de extinção, à criação de bancos genéticos e aos animais selvagens em guias de extinção, bem como na preservação das florestas. Baseando-se no nível de emissões produzidas em 2005, a China comprometeu-se a reduzir as suas emissões de gás com efeito de estufa de 40% a 45% até 2020. Nenhum país desenvolvido tomou ainda uma medida desta amplitude. Rico em carvão e deficitar em petróleo, embora seja o ponto maior produtor do mundo, e também em gás natural, a China é, pois, um grande emissor de carvão. Consciente deste facto, a China está a tomar medidas para obter o consumo de energia, apostando nas novas energias renováveis, como a eólica, a solar, a hidráulica e a geotérmica, bem como na nuclear. Atualmente, a China possui 13 reais dos napoliados, prevendo a construção de mais 40 a 60 centrais napoliados até 2030. Embora a China seja um grande país por todo o petróleo, a PetroChina foi, em 2010, a segunda maior empresa petrolífera do mundo, a seguir à equação móvel americana e antes da chave, o seu consumo excede a sua produção. Para assegurar o funcionamento regular do petróleo indispensável ao seu retorno de desenvolvimento, a China construiu com a Rússia um oleoduto com mil quilómetros de extensão que liga ao extremo oriental russo pelo nordeste chinês e que pode transportar 15 milhões de toneladas de petróleo e o grupo russo por ano de Rússia para a China, tendo já ficado operacional no princípio do ano passado. Apesar disto, o crescimento chinês ainda repousa acima de tudo na utilização crescente do carvão. Mais de 80% das necessidades energéticas do país estão hoje ainda asseguradas pelo carvão. Contudo, a China prevê até 2020 assegurar 15% das suas necessidades energéticas a partir de energias renováveis e atingir os 30% em 2005 anos. Para isto, a China pensou em investir 146 bilhões de euros nas energias renováveis durante os próximos 15 anos. A China representa um Estado-continente com uma população superior a 1,3 bilhão de habitantes e no qual a economia apresenta uma taxa de crescimento sustentável da ordem dos 10%. Mas os descoberantes gigantescos conseguidos pela China não podem dissimular os obstáculos dos problemas que ainda limitam o seu desenvolvimento global e harmonioso. Mesmo privilegiando a estabilidade das reformas, a China necessita ainda de tempo para nivelar o conjunto da sua população e evoluir no que toca às liberdades individuais. E tudo isto sem comprometer o crescimento do país. A nação chinesa nunca conheceu a parte da democracia evoluindo sobre o princípio da coesão social conforme a sua cultura. Os direitos humanos neste país possam sobretudo por assegurar as necessidades primárias e fundamentais à sua população. A China conseguiu em poucos anos progresso extraordinário graças ao sistema político e uma organização que os chineses conseguiram eficazes. Em 1999, o continente chinês estava exame, miserável, destruído e isolado. Hoje, 97% da população chinesa saiu da miséria e da pobreza. E a China estará em condições de cumprir todos os objetivos do milénio para o desenvolvimento das Nações Unidas até 2015. Poderá perguntar-se se a China será ainda um país em devia de desenvolvimento ou se poderá já ser considerada um país desenvolvido. Apesar da excepcionalidade do seu desenvolvimento, a China, com um fraco pico por habitante, dificilmente poderá ser considerada hoje como um país industrialmente desenvolvido. Para que a China possa ser considerada um país desenvolvido nos próximos 5 anos, como prevê o seu 12º Plano Quinquenal, deverá abandonar os investimentos excessivos e o crescimento exógeno exagerado, privilegiando o fortalecimento do sistema financeiro e iluminando o dualismo entre as estruturas urbanas e locais, bem como promovendo o aperfeiçoamento do sistema de proteção social. A classe média chinesa desenvolve-se a um ritmo exponencial. Em 2011, já não é possível reconhecer a China de 2000, quando sairmos de Macau. A China é o país mais populoso do planeta e ainda existirá demographicamente até 2015, ano em que a sua população estabilizará em redor de 1 bilhão e meio de pessoas. Nessa altura, a população ativa da China atingirá o seu ponto mais alto, com cerca de 1 bilhão de habitantes ativos. Depois disso, a população ativa deverá progressivamente diminuir e o envelhecimento da população chinesa e ainda haverá atingido o seu zélio lá para 2030, perdurando durante os 5 anos seguintes. Se as tendências demográficas continuarem, em 2040 haverá cerca de 400 milhões de idosos na China, o que se traduzirá num grave problema para a sua descontabilidade. A política de controle dos nascimentos e do filho único continua a pesar de tudo em vigor, mas é provável que se assista nos próximos anos a uma nova política de nascimento regulada em função das regiões. A China terá que se preparar assim para o envelhecimento da prazo da sua população. Por essa razão, as pensões da reforma e a segurança social das empresas vão ser agrupadas no sistema nacional. O modo como a China vai afrontar o desafio do envelhecimento da sua população será determinante para a estabilidade e prosperidade do país a longo prazo. Relativamente à cultura da saúde, assiste pessoas a uma autêntica revolução, através do lançamento de uma reforma do setor, que deverá cobrir 90% da população a partir deste ano, ou seja, cerca de 1,2 bilhões de chineses. Um Serviço Nacional de Saúde por 1,2 bilhões de pessoas. A sociedade chinesa, com as suas contradições e os seus problemas, é uma mistura de afetos, de energia, de festa, de liberdade e de esperança. Os chineses são patrióticos, românticos, pragmáticos, mas também sabem ser críticos. Na nova China, os centros culturais, as salas de cinema, os bars e as discotecas abundam. Desde 1997, a homossexualidade foi despenalizada e em 2001 foi retirada da lista das nossas mentais. A sexualidade deixou de ser tabua na China. Os chineses mostram-se muito livres neste domínio e os divórcios são frequentes e o amor de autorizado. A educação foi objeto de profundas alterações na China. Os estudantes chineses têm uma voz cada vez mais forte no mundo. A China estabeleceu partenariados em matéria de ensino com 188 países, registrando-se 180 mil estudantes chineses residentes no estrangeiro, a maioria dos quais, matriculados em economia, digital, telecomunicações e altas tecnologias. Atualmente, a China conta com 35 milhões de cientistas e de técnicos, ocupando o primeiro lugar no mundo em número. Em cinco anos, o número de investigadores na China aumentou 61% contra 17% na União Europeia e 8% no Japão e nos Estados Unidos. Relativamente à aeroespacial, a China prevê lançar a sua primeira estação espacial habitada em 2020, tendo lançado com sucesso o seu primeiro satélite já em 1970. E é hoje, a parte dos Estados Unidos e da Rússia, o terceiro país enviado pelos seus próprios meios seres humanos para o espaço. É ainda o quinto país do mundo capaz de conceber, fabricar e lançar de forma autónoma os seus próprios satélites. Apesar de ter orçamentos inferiores aos dos americanos, a China possui os próprios satélites de navegação, de meteorologia, de telecomunicações e de observação terrestre. Portanto, seguidos como indicados. Quanto à informática, a China afirma-se hoje como uma super potência informática incontornável, já à frente dos Estados Unidos. A China possui, desde 2011, o computador mais rápido do mundo, computando atualmente com mais de 500 milhões de encarnados, ou seja, mais de 40% da sua população. E desenvolvendo, desde já há alguns anos, os seus próprios motores de busca. Na China, as oportunidades de venda online são gigantescas. De 2009 a 2010, progrediram 60%, tendo registrado um investimento menor de 260 bilhões de euros de vendas só no primeiro semestre de 2010, em 6 meses. O valor global gerado na China já é superior ao resultado dos Estados Unidos da América. Os chineses não vivem sob os mesmos princípios de conduta e de ação que os ocidentais, não os compreendam entre eles. Quando a China fala de projetos de sociedade harmónica, ou utiliza outros termos que são próprios da sua linguagem e dos valores que se lembra, os ocidentais manifestam dificuldade em entender os objetivos enunciados, qualificando-os a maioria das vezes de palavras sem sentido ou de propaganda. Por seu turno, os chineses têm dificuldade em assimilar os conceitos ocidentais mais diretos, frontais e dinâmicos, considerando o mundo ocidental como menos pragmático. Se quisermos entender melhor os chineses, haverá que fazer mais esportes para melhor compreender as filosofias chinesas, o seu estado inacto da estratégia, os seus valores da hierarquia, o seu espírito coletivo, a sua complexidade social, cultural e territorial. O conhecido conceito chinês de não perder a face ou de não fazer perder a face aos outros é um bom exemplo do que digo. A China tornou-se o primeiro parceiro comercial da União Europeia, dos Estados Unidos e do Japão, e é o primeiro destino das exportações do Japão, da Coreia, da Austrália e da África do Sul. Neste movimento comercial internacional, a China, a Índia e os países emergentes lançaram-se na vasta empresa de comprar os seus concorrentes. Os chineses financiam o déficit americano e vêm em socorro da Europa. Em alguns anos, as fratezas ocidentais e multinacionais foram transformadas a China numa superprecência. Algumas personalidades mundiais descendem, no entanto, que uma grande crise acabará de constalar na China, por razões políticas, estruturais, económicas e sociais. A organização do alupante, os problemas ambientais, a inflação crescente, as disparidades locais e o descontentamento cada vez mais visível de uma parte da população relativamente às desigualdades sociais, constituem na realidade um risco que o desenvolvimento acelerado da China poderá provocar. Contudo, o pragmatismo com que o desenvolvimento tem sido conduzido na China será certamente capaz de ultrapassar com sucesso todos os riscos que esse mesmo desenvolvimento poderá trazer. Além da conclusão, poderá dizer-se que a China será provavelmente a primeira economia mundial em 2020. Dentro de menos de uma década, graças às audaciosas reformas empreendidas e ao suporte da importante esfera de influência que soube implantar nos cinco continentes, a China tornar-se-á uma superprecência mundial. A China é a impulsa em todos os setores e em todos os domínios, graças ao seu crescimento, às suas reformas, aos seus investimentos no estrangeiro, às suas multinacionais, às suas trocas comerciais, ao seu desenvolvimento interno e à sua capacidade financeira. A China detém as maiores reservas campeãs do mundo, com 2087 bilhões de euros, números de finais de 2010. O Império do Meio afirma-se como um novo que, se pesar da finança mundial, é tornar-se-á o futuro líder do comércio internacional. O Yuan vai transformar-se numa moeda da referência internacional. Os maiores ganhos do mundo são os chineses. Criador dos Estados Unidos, a China será também o grande financeiro da Europa e do mundo. A China lança-se na inovação e nas novas tecnologias, e já é uma frequência mundial em matéria de energias renováveis. No domínio da investigação de ponta, é flagrante o desenvolvimento chinês. As suas empresas começam a deslocalizar no estrangeiro, investindo nos quatro cantos do mundo, e os seus grupos económicos colocam-se ao nível das maiores capitalizações de velocidades mundiais. A China já é o número mundial em vários fatores. A China investe maciçamente no conjunto do seu território, nomeadamente nos territórios menos desenvolvidos do oeste chinês. A sua urbanização é galopante. A sua classe média proibida uma velocidade espontânea, e o rendimento dos seus agricultores cresce rapidamente. Antes de 2020, a China será, pela primeira vez na história da humanidade, uma superpetência planetária, enquanto ainda um país em desenvolvimento. Prosseguindo uma política multilateral e de cooperação com o conjunto dos países do mundo, a China não continuará a aceitar que outros lhe ditem as suas políticas, quais são as formas de empreender ou quem devem ser os seus parceiros, seja em África, seja na América Latina ou na Ásia. O que resultará daqui? Um diálogo positivo ou um choque dos ditados? Ninguém sabe. O que se poderá afirmar com segurança é que a China continuará com a Ásia e o pragmatismo, na via das reformas, para aceder a um lugar de grande maneira mundial através do seu próprio modelo de desenvolvimento. Jean-Jacques Serra-Bernand Schreiber dizia, em meados do século passado, Le monde tromblerá quand la Chine se regerará. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Ora, eu digo em nome de todos nós, que agradecemos esse flash esmagador que nos emanou sobre a realidade da China hoje, no início da 2ª metávila do século XXI, Então, efetivamente, penso que é consensual que o mundo unipolar está a viver os seus últimos tempos e vamos assistir, já talvez não na nossa vida, mas certamente na vida dos nossos filhos e negros, a um mundo em que terá sete ou oito grandes players, a velha Europa, os Estados Unidos, a China, os países bruxos, a China, a Rússia, a Índia, eventualmente a África do Sul e os seus vizinhos e satélites, entre elas os dois grandes países de língua portuguesa, Angola e Moçambique, e depois temos, porque eles irão rever a estrutura da sociedade internacional que é a matriz anglo-saxónica, que é a matriz anglo-saxónica, foi pensada pela dupla de Truman-Church, Truman-Hackley, Truman-Hené e Eduardo Anthony-Evan, e portanto, tudo isso já tem 60 anos, e na altura 70, e 70 também teremos nós, portanto, digamos, esse mundo político lar vai ser a preocupação da geração dos nossos filhos e netos, porque nós já andaremos de bengalda. Enfim, estão aqui, está aqui um antigo governador de Bacau, antigos membros de Bacau, diplomatas e ilustres, membros e ilustres do SEI, historiadores e especialistas em estratégia e ilustres, se quiserem pôr algo, eu ligo algumas questões sobre a sua esmagadora intervenção, para o IPH5, um esmagado, com os nomes, que ele aceitou, e viva a palavra vossa. Está aqui o primeiro governador de Bacau da Sra. República, não quer proficar, não quer proficar agora agora? Não quero ficar na tela agora, comentando, já que o Sr. Presidente me provoca aqui, eu ia perguntar, já é uma pergunta muito bem. Desses aspectos mais frágeis da China, o que pode ocorrer, na minha opinião, que possa vir a fragilizar essa ascensão para as entradas? É, o Sr. Fouse, o movimento potência, emigra a China, e a cara a China podendo, as suas fragilidades. O que acontece hoje, que não acontecia nos grandes impérios do passado, é que se pode ser uma enorme potência mundial tendo problemas sociais graves. O que acontece hoje, que não acontecia nos grandes impérios do passado, é que se pode ser um desenvolvimento extraordinário, não é? 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 Pessoas de grande mérito não é tido, provavelmente ou possivelmente a China se terá de ter problemas nessas áreas. É uma questão diferente. É uma questão diferente. Obrigado. 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 Este sistema que tem servido muito bem para desenvolver a China como um filme globalmente considerado, suscita, em termos internos, a disparidade fotográfica. E ninguém me garante, não é assim, nem ao Sr. Embaixador, que a China, no dia, não possa ter desfaixos semelhantes a todos que o Paulo, o americano, o Paulo. Esperamos que não, naturalmente. É para isso que estamos todos a trabalhar, chineses sobre tudo, mas nós também. Somos amigos dele, não é? Mas, de facto, isso é um... se tiver que acontecer, é uma totalidade. Naturalmente, ele vai estar, como disse, muito bem. Para os amigos, portanto é isso. Nossos estados, naturalmente, eles também estarão. E nessa medida, pois, estão a desenvolver os territórios, digamos, mais débeis, na tentativa de harmonizar o mais possível as duas populações e o acesso à civilização de toda a gente. Mas, neste momento, como dizem Portugal, isso ainda não acontece, não é? Como dizem, se chamam-se só otimistas, não é? Por outro lado, quanto à inteligência de uma multiculturalidade no mundo, e ao caso, se quiser, ao pagamento, – da ONU e partir de vez emlü стены – de Portuguesas. A IPA, de Portuguesa, a INDIA… a Chile, porquê, está Pål 텐,евanda, é uma IR en Bolsa. A China tem de um dos lados a maior cadeia de montanhas do planeta, a segunda a seguir é a que há em mar, a uma que há em mar, que tem 20 quilômetros para o céu, e florestas e maléias. Tem por cima um dos desertos mais inóscitos, com um grande grande maior, o deserto Górdia na Mongólia. E dos outros dois lados têm mar. A China comporta-se como líder. Dos dois lados frágeis em que há em mar, em que é suscetível a liberação, agora tem, o Japão, a Coreia, Taiwan, está a ser rodeada pelos norte-americanos. A China não tem capacidade militar, porque já são os pés das forças. Pois, por isso mesmo é que se prevê, conforme o fio devatorar, e que há uma das preocupações das visitas chinesas, a tentativa de igualar, ultrapassar o chapado, não é? E igualar no mínimo, igualar os Estados Unidos em termos de marinha, sobretudo, na Mongólia, na Mongólia. É claro que se consegue ou não consegue, a gente não sabe, não é? Mas eles têm essa preocupação. E o Brasil tem isso, como se recorda há pouco, não é? Mas, amigos, isto são, estas ideias da exposição, se não é a minha. Não, são tudo os princípios, não é? Quer dizer, enfim, não é que eu não acredite. É óbvio, se não acredite, você não dizia, não é? Mas, é evidentemente que se levantam imensas interrupções, não é? Então, se lhe dão licença, eu vou dar uma palácia ao Pana Soura de Peça e depois ao Jorge Angel, a assina de pedir-lhe a palavra, não é? Já, já, vou falar. E, segundo a minha, foi a questão que é, foi a questão que a gente, agora. Eu só queria falar. Quando se faz uma coisa, a China é um assunto que interessa qualquer jogo político, qualquer jogo estratégico, jornalístico, 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 é uma impossibilidade. Como hoje, qualquer pessoa diz que a China leva, geralmente, a interrupções diferentes e a interrupções diferentes. Quando alguém passa a uma apresentação sobre a China, e que, na diária, vai consultar, existe realmente a interrupção, mas, se lhe deram muita, qualquer último, esmarque. 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 Os bilhões de dólares que mete, como nós falamos que a China dupere, 1.3 trilhões da dívida americana, quando tem investimento de 34.5 trilhões de dólares da moeda, 34.5 trilhões de dólares da moeda, 34.5 trilhões de dólares, é zero de dólar, é o número de dólar. O que é que acontece? É vassal. O que nós não temos que esquecer isto, para o lado, de pessoas que gostam da China, e que têm a China na pele, como eu costumo dizer. Quanto tempo passa a noção da China, como nós tivemos 15 anos, e eu estive 15 anos, em 30, a gente fica com uma peça de pele, que é gostar da China. E não tem qualquer análise que se faça, que faça-se sempre nos pés. Por mais que na China, nós temos que proceder para analisar é que, historicamente, e lembro-me o relativo que soube que está aqui há 1994, onde esta história, eu vim dar-lhe tudo a oportunidade de dar uma coisa, e que havia a constância histórica, o Manuel da Grécia. E, realmente, há a constância histórica. A China, todos os impérios da China, desde há 4 mil metros, quem estudar a China, caíram, caíram, quando se desequilibraram 13 metros. As chamadas fronteiras voláteis da China, quando a China não consegue controlar as fronteiras voláteis, nomeadamente até logo o oeste, no ano passado, para problemas islâmicos e imuníticos, diversos, ligados diretamente à Índia, as do Norte, da Manchúria, onde está hoje a Luz, já o que devemos falar, o que levou, nós sabemos, até à 2ª Guerra Mundial, que as três, no Pacífico, era a conta determinada com a Triânea, América, Rússia e Japão, hoje a China, já haviam ocupado uma posição fortíssima neste triângulo de geoestratégia do Pacífico, mas onde evita problemas voláteis? As intervenções da China, em 1978, no Vietnã, quando há qualquer desequilíbrio, a China tem muita atenção a isso, como fez uma avançada em um grupo, como faz no Tibete, porque há necessidade de navegar e evitar que as fronteiras voláteis estejam. Há outra conselha histórica extremamente importante, que é o aumento desmorado da subpopulação. Nós não podemos esquecer que a China, em 1949, tinha 546 milhões de pessoas, hoje tem um ponto que está a subir, como sabemos, a China cresceu uma média de 12 milhões de pessoas por ano, até 2007. Está a crescer, neste momento, a 7 milhões de pessoas por ano, o que vai ter como exercício de provê-se em 2015, uma população de 1,5 bilhões. Isto significa que quando se tem mais população, não significa que tem mais massa produtiva, também tem mais encasco a essa população. A China tem uma tentativa de controle através de um casal no FII. A China sabe que, de acordo com o seu esquema político, sua forma cultural de viver no mundo vive fundamentalmente baseada num conceito extraordinário, um conceito de funcionistas, um conceito da autoridade, com respeito pelo triângulo, com respeito pelo superior, pela bórdia, pela família. E essa política de 2007 tem origem a 300 milhões de pessoas da China, segundo os números oficiais da China, são pessoas que não vão ter irmãos, quando tiveram irmãos, não vão ser sobrinhos. Isto é contrário ao conceito de familiares. E a China hoje, não vale essa política de controle existir, na realidade, tem ainda ligeirado um bom bom sobre isso. O povo pode distribuir um bocado da estrutura familiar chinesa. Foram 300 milhões, oficialmente, da China, que nasceram e não vão ter sobrinhos. Não vão ter sobrinhos. E vocês são sozinhos na família, com a estrutura familiar em que se trazer, eu consigo como funcionista, há 1500 anos, 6 anos de risco. Portanto, a China tem sempre problemas, quando aumenta o demorado a essa população. E há um número extremamente importante. A China hoje tem 22 províncias. 22. Tem 4 municípios autónomos, Xangai, Ying, Chongqing e Tianzhi. Tem 2 regiões autónomas especiais, Macau e Hong Kong. Além disso, tem mais 6 regiões autónomas. O descentralização do poder, num sistema, que é um sistema, portanto, que existia há de todos, socialistas, se este problema de descentralização é terrível. Porque, comparando com ele, e se tem a falar nos inúmeros com a área natural, por exemplo, a China está a passar um problema muito grande, como nós sabemos, a questão populacional. É em Guangdong, em 2009, só em Guangdong fecharam 78 mil falham. Se 108 mil falham, deram isso, é que 25 milhões dos trabalhadores migrantes, 25 milhões de China vai estar com 140, 150 milhões de pessoas de empreendedores migrantes. Pessoas que, no interior, vêm para as cidades, se tem que criar. Pessoas que, pelo contrário da regressa, 25 milhões. O que pegou a China ter que investir, 446 bilhões de dólares, para criar emprego. Só no exército de abril, 125 mil falham. por necessidade de empregar pessoas. Isto é verdade da China. A China está com um problema de crescimento, que são problemas de crescimento. Há na extrema de ter cerca de 100 milhões de estudantes, por ano, a licenciar, só o pessoal, cerca de, metade, São pessoas incluídas. Neste momento, tem cerca de 250 milhões de caramóveis. Tem cerca de 200, 200, se não tem, 270 milhões de site, e outros, utilizadores de internet. Está a ser visitado por 70 milhões de pessoas, estrangeiras. Está a ser visitado por 70 milhões de pessoas, Está a ser visitado por 70 milhões de pessoas, estrangeiras. e não tem a ver, não tem a ver, os fios que a China tem que ver, que nós não entendemos, mas também no mundo global. Os fios no internet, não sei, sempre é uma coisa absoluta. Então, são todos estes problemas, do crescimento extraordinário, da capacidade que a China está a ter, e da cativação que está a ter da recurso, para mim, durante o ciclo de que a China está a estudiar a nível mundial de super competência, é na cativação de todos os recursos. Por exemplo, o Brasil exportado a parte do FF, que tem no Brasil do Maranhão, cerca de 95% do Brasil, a soja cerca de 95% do Brasil, o uso da China já é o maior, o parceiro do mundo que está aludido, com a soja toda a carne do Brasil, Então, todos estes ciclos que estão a ter, a reentrada nas tecnologias de marcas, na finança não, porque a China pelo esquerdo financeiro é interno, e defende o milhão muito bem, mantendo o seu exchange rate. Ninguém comanda o exchange rate, como se comanda o dólar, ou se comanda o euro, ou se comanda até o outro. Então, todos estes problemas, a China tem a capacidade para isso, se conseguir eliminar os 3 processos históricos. Aumenta a população, os encaixes do Estado. O que é muito bonito dizer, que estamos a ver novos álcool austral, estamos a ver, estamos a aproximar do interior e do exterior, do não evoluído para o evoluído. O acesso fácil a serve, isto teria problemas sociais também. As pessoas começam a saber o que é bom. quando se desenvolve 25 mil pessoas, 25 milhões de pessoas, já se ligaram a ver, 700, 800, 800, e o outro vejo, o outro vejo, o outro vejo, só 7, o outro vejo, o outro vejo, o outro vejo. O outro vejo, o outro vejo, o outro vejo. No meu lugar queria visitar o seu embaixador, pela muito concisa e esmagadora comunicação que apresentou, sobretudo com os números que identificou aqui muito bem sobre o crescimento da China. Depois de deixar o governo Macau, tenho-me estar envolvida em muitos, centros de estudos de reflexão sobre a China, dentro da China e fora. E o que eu queria dizer, é só isto, depois no dia em que deve estar abrindo a conversar com os interessados sobre a organização da China, embora o meu tema seja mais necessário com o Macau e pela negação da China com o lusófono, poderia também dar uma opinião pessoal sobre as questões, dentro das questões do Sr. Embaixador apresentou aqui. Eu creio que na área da Ciência Política, hoje, o tema mais interessante é acompanhar a China, o seu crescimento e o seu futuro. Mas, nesses contatos que tenho tido com investigadores chinês, e sempre de reflexão, a conclusão que eu tirei foi esta, é que no ocidente há muito maior otimismo em relação ao futuro da China do que dentro da própria China. Os dirigentes chineses com quem eu tenho falado com a regularidade e os investigadores são muito mais cautelosos quando olham para o futuro. Eu não vejo chineses dizerem em 2012 será isto, em 2020 será aqui, em 2030 será que o outro. O único que tem mais ingleses, alemães, franceses, até brasileiros, agora, há de 9 e 13, o que eu tenho. O Sr. Professor, as obras estão destituais, não é? Sim, sim. Mas, não. O Brasil hoje cresce muito sobre a China. O governo de Portugal não tem que ter esta capacidade de acompanhamento, porque é pena. Mas, quem vai hoje ao Brasil, vai ao tempo de Câmara aqui, encontra trabalhos excelentes, trabalhos muito bem feitos sobre a China. Mas, eu vejo muitas vezes isto. Em 2012 vai acontecer isto, em 2030 vai ser ativo, em 2030 a China ultrapassará os Estados Unidos. Eu vejo os direitos chineses muito mais cautelosos em relação a isto. Esses cenários todos são cenários possíveis, talvez desejáveis até. Mas, atenção, eu acho que é muito importante, ao olhar para a China, colocar muitos pontos de interrogação. Ninguém sabe o que vai acontecer. Quando falamos da China, há mais pontos de interrogação do que respostas. Os problemas são imensos e de uma dimensão impressionante. O Sr. Embaixador preferiu entrar a chorar alguns dos grandes problemas da China. De ordem demográfica, de ordem social, de ordem ecológica. Gravíssimo problema. Até com água. E não é só a falta de água. É água poluidíssima no rio da China. Como é que se vai dar de poder àquela imensa gente que vive da China? Problemas de ordem política que ainda não se fizeram sentir, mas vão se sentir na próxima década. Há problemas até de ordem financeira, para o que o que possa acontecer. Aqui a dez anos, vamos ver os problemas financeiros da China começarem a ser mais precisos. Então, os problemas são imensos e de uma dimensão que quem está aqui, num país pequeno como Portugal, não pode sequer imaginar. Nós estamos a falar de um mundo que lida com um grande espaço. Aqui falamos de jornalização, um país que tem 10 milhões de habitantes, que é também uma cidade da China. E esquecemos que todos os problemas daquela escala são uma dimensão muito excelente. Portanto, não devemos colocar muitos pontos de interrogação e ter muito cuidado quando falamos da China. Ao chamar os cenários otimistas se realizem, mas devemos ter sempre em conta os outros cenários, incluindo os mais negativos, para tudo o que pode acontecer. Portanto, a conclusão que eu tiro, quando penso na China, quando converso com pessoas que buscam sobre a China, é sempre esta. A China é um enorme ponto de interrogação. E os ex-xirenses têm consciência disso. E daí, a enorme cautela que coloco no seu plano, nos seus fundos, enquanto falo de futuro, identificam sempre os seus problemas, que são enormes, como podendo não permitir que cada objetivo, mas algo, sejam atingidos. Esse realismo que é preciso ter, sobretudo, por parte das autoridades chinesas, que têm que tomar decisões importantíssimas e dificílimas, devem ser partilhados por todos nós, que acompanhamos a eleição da China, sem ter a responsabilidade de seguir nada em relação à China. Mas queria apresentar-se mais todos, porque abriu aqui um debate, que é muito importante, e creio que o nosso Presidente, Dr. Troni, fica aqui com um desafio lançado, é que não vamos ficar por aqui. Há seis comunicações que vamos ter, mas, oxalá, se há algum caminho, através dos centros públicos internacionais, para um grande debate sobre a China, talvez no segundo semestre ou durante todo o próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 apesar de ter uma relação muito antiga com a China, sobretudo através de Macau, desde a unidade dos portugueses, nomeadamente dos empresários, falam, não é? Não têm um conhecimento profundo da maneira de ser, não é? Primeiramente, as pessoas homópolis, apesar de conhecimentos ou outras pessoas com caminho, não é? E, portanto, seria útil, no fundo foi o que eu quis dizer naquele caso, não é? É que, uma vez que estamos, que a China se está a abrir ao mundo, e que nós, estamos nós, Portugal, não é? Estamos começados a perceber as coisas chinesas, e, no fato, também há coisas chinesas, e, normalmente, estamos a falar coisas concretas, mas hoje, a pensar aquilo que eu estou ensinando lá, é que seria útil, mas que, a maior parte das pessoas, eu não me considero que já viste chinesas, não é chinesas, mas, em geral, não é? Seria útil que começasses-nos a perceber um pouco o que lhes vai na alma, não é? Como eles, atualmente, farão o que lhes vai na alma, não é? Mas, no fundo, é um pouco aqui o que, como lhe digo o Marco, é o que posso dizer em geral, não é? Portanto, perceber que, quando eles dizem-se a minha outra coisa, formam-se, exatamente, aquilo que nós pensamos no domínio, não é? E, portanto, não é? A ideia que eu tenho, e que suponho que é um que hoje é que eu tenho, é que para a China não há uma efetiva separação entre a capacidade ambiental e a capacidade económica. Isto é preocupante. É também isto. A segunda questão que estamos observando, que suponho que a maior parte dos professores conhece este ponto, que é um ponto muito importante, entre os municípios, o que delega a mercado, é um relacionamento com os países de nível de proteção. E portanto, não é sempre o que é 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 o que é. Há um fórum de países de nível de proteção. E, em princípio, com de reuniões regulares. O que se percebe aqui é que a China tem uma estratégia para os países de nível de proteção, e Portugal da Estratégia sequer se apercebe e que exista essa estratégia e o que é para que fundem. A terceira questão é o desrespeito à cultura, o que é educado. Fundamentalmente, parece-me que existem os três traços fundamentais que são muito evitados da cultura chinesa, que é diferente. Por um lado, é a continuidade milenar, ou seja, há uma língua, uma cultura que, através dos séculos e através de todos os avatars da história, se mantém. Por um outro lado, é uma sociedade sensacionalmente civil, portanto, não é uma sociedade preocupada com o transcendente, não é uma sociedade que tenha ayatollahs bem cruzados, pelo menos. É outra noção que eles diferenciam. É daqueles ângeles habituados, também dentro do Parque do Sul, e a terceira lugar é uma sociedade sensacionalmente pragmática. para a filosofia da construção, e vê-se, pois, na prática, o que a Caixinha está a fazer. Portanto, faz a viver esse seu resposta. Há um último ponto, e eu não poderia já abrir esta matéria, mas há um ponto importante para nós. Direitos humanos. Direitos humanos é uma questão fundamental. Ou seja, se vamos ver por exemplo, em termos de direitos laborais, comparar um trabalhador das nossas sociedades com um trabalhador chinês, há diferenças potenciais em termos de direitos laborais. e é preciso ver que um produto, um produto qualquer que é manufaturado, tem a dependência de uma base diferente. Porquê? Porque nós conseguimos as habilidades de direitos que, até independente da China, estes clientes vão conseguir o mesmo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou responder graficamente. Primeiro ponto, concordo 100% que a China, o primeiro comentário da China confunde-se com o desenvolvimento da economia da China. Ou seja, todos os chineses são militares. Um pouco como são os israelitas, um pouco como são os suíços, um pouco como são outros países que a gente tem. Portanto, estou regulador, porque é assim. Portanto, e se se vai, vão encontrar com o povo. Segunda questão. Estratégia da China relativamente à sua opinião. Eu aí tenho outra opinião. Eu acho que os chineses não conhecem a CPLP. Os chineses, obviamente, não conhecem o Norte. A CPLP é, tudo enquanto, e creio que dificilmente só, mais por isso, uma unidade de países que fala o mesmo líquido. E a mesma líquida é falada de forma diferente. E, portanto, quando a China tem uma estratégia para a CPLP, o contrário-se é que a estratégia é essa. Portanto, a relação com os outros é uma. A relação com os brasileiros é outra. A relação com os chineses é outra. A relação com os guineenses que possam ser em baixa do guineense baile é outra. A relação com os tribunenses é outra. Portanto, resta-se da estratégia da China em relação a CPLP. O que é? Que é? Portanto, um fundamento. Quanto à cultura, isso é uma pessoa que se pode ser diferente. A cultura é uma pessoa que se pode ser diferente. As chineses é uma, ou seja, outras. É origens, objetivos, enfrentados, suspensão, etc. Quanto aos Direitos Humanos, isso é uma questão que se levanta, não é? O Conselho de Direitos Humanos do Ocidental é um, e o Conselho de Direitos Humanos, como disse na minha chavazinha, é outro a fazer. Os filhos que querem andar de comer às pessoas, não é? Eu preciso dizer que as pessoas tenham que comer. Aqui não, aqui é... Também é um ano para baixo, aqui, para ir. Um estalhado, um bom, uma imagem de vida, um armado mínimo, não é? Isto faz-me lembrar que, por exemplo, eu lembro-me que esteve visto há muito tempo, num programa de televisão do cinema, em que se fazia uma comparação, como é que vai? Se fazia uma comparação entre a construção... Então, se a senhora embaixo do site, o Pio Bicho tem uma comparação de um Renault, um automóvel que nem com o Renault, tem que ver, era o Renault 5, não é? Era um Renault 5, não era bem pequeno, a gente não tinha e tal. Era um Renault, um cara acessível a uma outra vez. E então, o Renault 5, em França, feito em França, não é? Na outra vez, as caras em França, era feito o mesmo automóvel, o mesmo voo, a gente não tinha uma coisa, a gente não tinha uma celebrada, os mesmos coelhos, os mesmos filhos, a gente não tinha nada. Era, comparação entre esse carro e o mesmo carro feito no Japão. Não é na China, é no Japão. E eu quero me esquecer isto. O carro feito em França, demorava, se tínhamos 15 dias a fazer, dias ou 8 horas, o outro era feito em metade do tempo, não é? O respeito no Japão. O preço, o custo de hora de trabalho que a bandeira de funcionária, a bandeira de trabalhadores em França, era, não sei quanto, O preço de trabalho no japonês, era, não é assim. E por isso, olha, ou seja, o cargo de atendido do Japão, ou saía do Japão, pois lá os empregos, não sei como eram, saía do produto produzido, custava metade do mesmo automóvel feito em França. Não sei se isto responde à questão dos direitos humanos, mas é um exemplo. Eu só diria que o Japão ali é diferente. Eu vou falar disto também. Não, pois, em todos os países orientais, é o único que tem já o cuidado em todos os países. Exatamente. Ainda mais. Ainda mais. Ora aí, está. Muito obrigado, senhor. Havia mais alguma intervenção. Por favor. Por favor. Primeiro, considero extremamente importante a exposição feita com o senhor embaixo do outro. No entanto, eu acho que, muito oportunas, as considerações feitas com o senhor Paulo Angel, que permitem aproximar esses números à realidade. Muitas vezes, como são defeitos dos europeus, funcionam com grandes números, mas, por vezes, esses números são dispensados pela realidade. A primeira questão que eu queria apresentar é, os indicadores que foram aqui apresentados impressionam, e sobretudo impressionam mais, se tomarmos em consideração a velocidade da forma de legítimos. Quem visitou o Xangai em viados de 80, voltou a Xangai em viados de 90, e voltou a Xangai em viados de 90, e voltou a Xangai agora, isto não é um exemplo. Há dois ou três anos, fico impressionando com o que é de ser dominante. Mas Xangai é um mero exemplo, daquilo que está a acontecer. É claro que, imagina, funciona-se por anos, há 50 anos. Nós, no negócio, funcionamos, saturamos, compramos de 5 a 10 anos, a partir do momento, a partir do momento, a partir do momento, a partir do momento. Eu diria que lá tem planta de carminha à planta. Eu quero chegar a Xangai, que não são cumpridos. Claro, quem visitou a Xangai, que visita algumas zonas económicas especiais, e depois passem as zonas económicas especiais para outras pessoas da Xangai. Pense a haver alguma dificuldade em perceber como é que são sustentáveis estes níveis de desenvolvimento. Essa era outra questão que eu queria aqui apresentar. Por último, a Xangai, perante, para fazer face a este crescimento, está a comprar cada das mais matérias primas do Ocidente, matérias primas essenciais. E a minha preocupação é qual é o impacto que isto representa no Ocidente. Eu vou dar uma premisa. Há três anos andando no Ocidente, em Manaus, e acabei por não comprar o álbum como se precisava, porque se tivesse comprado, teria que fazer face a mim. Portanto, a Xangai, por isso, o professor se é mau viver. Por um lado. Por outro lado, porque, na mesma atitude sábia, enquanto tiver possibilidade de comprar matérias primas no Ocidente, não tem necessidade de utilizar as suas próprias matérias primas, e as mantém tratando com esse toque. Fora, o que esse fizer movimento vai trazer com que a Xangai, cada vez mais, apareça no Ocidente, a preparação das matérias primas. Qual vai ser um impacto e próprio para a vida do cidadão ocidental, por virtude desta grande discussão da Procunda sobre o Ocidente? Essa é uma questão que me preocupa em termos da vivência dos ocidentais, em termos da redução do custo dessas matérias primas. Muito obrigado. Eu, precisamente, levantei essa questão de uma instituição. é uma questão, enfim, de carácter global, que tem a ver com o Museu do Ocidente, não é? E que, falei nisso justamente, em termos de intervenção, não há aqui por mim, com coisa nenhuma, mas a gente sabe, todos sabemos, que a profissional tem vindo a tampar, não é? Não há aqui mais, ou não sei, comparar mais coisas que os outros, porque a gente trabalha claramente no mercado internacional, ultrapassando outros concorrentes, como toma parte do mercado que nos países não destaca, evidentemente em países mais leves, que a gente sabe disso. E, claro, isso é um problema, um ator muito bem, e eu também já estou contornado, enfim, é assim, não é? Como se reage a isso? Ou se... ou se... ou se... Enfim, se isso é bom, se isso é mal, e se é de mal, como se reage? Não sei. Se é franco? Não sei, mas pronto, é um facto. Não sei. É uma outra questão... Relativamente aos esclarecimentos do Dr. Rangel. É isto totalmente de acordo, evidentemente, o Dr. Rangel disse, Foi um documento, se fizermos outra fase, se fizermos, uma conclusão mais alargada daquilo que eu disse, o documento que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu articulei, foi num sentido otimista, foi num sentido definitivo, num sentido definitivo, decrente relativamente à China e ao que a China nos representa, é óbvio que falta aqui, não é? Lembrei que, de facto, há algum problema, não é? Agora, é uma questão tópica, não é? Por exemplo, o Dr. Jorge Rogel, com os conhecimentos que tem e com a integridade que tem relativamente destes assuntos, poxa, enfim, natural que põe em dúvida, e eu também põe, mas é bastante bom, não é? A gente não se sabe o que está vindo dizendo. E quem sabe, porque eu não tenho, onde é que isto vai chegar, não é? Mas isso é preciso, no fundo, ser adivinho, não é? Mas nós também, em Portugal, o país, isto também, enquanto da Nínia, estamos cheios de problemas para fazer como é que isto acaba, não é? Portanto, isso é, prezentos síntimos, essa questão, é prezentos síntimos, essas dúvidas, mas eu não posso responder. Mas, qualquer momento, obrigado por serem dúvidas. Senhor presidente, permita-me primeiro envolver o lugar, agradeço ao convite, hoje o embaixador tinha o compromisso no poder comparecer. Eu sou uma batuja, mas para mim é grande honra e muito prazer em participar nesta conferência e agradeço ao convite do embaixador que apresenta sobre a China. Eu acho que não sei o conhecimento que eu, porque eu trabalhei lá fora, na quadra vítima, por isso admiro muito aqueles números que o senhor aqui mostra. Eu não sei se esse número certo ou do certo, pelo menos. O senhor é um redor, já trabalha muito, se conta muito e eu também queria me informar mais, aumentar mais o número que o senhor também tem que interesar. Porque desde o dia 23, como antes era anunciado, agora é esse momento, é uma grande mobilização dos passejeiros, pode dizer que 3 bilhões ou 3 mil bilhões de passejeiros que voltam para casa para passar esse ano novo. Esse número também é muito grande. Realmente, isso é verdade. Mas acho que assim, esta conferência para mim é pela primeira vez que vou ouvir as palavras que eu acho que é muito importante, tanto positiva positivo ou negativo. Todo positivo não arrependa para realizar essa conferência. O valor principal da conferência, positivo e negativo, vamos discutir. Isso é valor. Para mim também, agradeço muito por todos os convidados na presença e com muita paciência até agora. Eu acho que é muito importante, é assim. como ao redor de outros amigos aqui dela, realmente a China hoje cresce muito, principalmente nesses últimos 30 anos, mas a China também existe muitos problemas, que vocês já falam alguns, mas ainda há mais que vocês não sabem. isso é verdade. Você imagina, a população do mundo, a China, chinês, ocupa um quinto por cento. Se a China resolver tudo o problema, já é resolvido um quinto por cento da população do mundo? Imagina, ainda não. Como muita gente dizer, a China, a China que sofreu quase 100 anos desde a guerra de Wu, e desde a fundação da nova China de 1949, naquela era de Maudidun, e até de Anshouin, todo mundo que sabe, como na época de 80, a China se abre a porta, até hoje, mais de 32 anos. Nesse período, quando a China, nova China, 60 anos, naquele ano, muitos religiosos cineses que calcularam a China, nesses 60 anos, uma parte, quase 30 anos para superar, superar, superar aquele ingresso, ingresso, ou, ou, eu não sei falar em português, como é que usa essas palavras, né? Constitucionalidades, agregados, etc., a trabalhar, muito. E outros 30 anos, chineses, só para superar alimentos, para alimentação de todo ovo. E daqui por dentro, ainda mais 30 anos, chineses é para se enfrentar ao desafio de outros que sempre criticam, tal qual, certo ou mal. Mas isso é claro, realmente é preciso, para chinês, de hoje, também já tem uma intenção para compreender, é preciso conhecer o mundo, e também é preciso o mundo conhecer a China. Mas, hoje em dia, eu acho que a China que conhece fora, é bem mais que a fora que conhece a China. Por isso, em ocidentais, muita gente que nunca conhece a China, só conheceram a China pela jornal, tal, 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 muito limitado. Não é assim. Não é tão mal, não é tão boa, não é tão mal. Isso significa, ocidentais, tem que conhecer a China, tem que interessar todo a China. Como nossos amigos estão presentes, acham que todos estão interessados para conhecer a China, educar a China. Como nós estudaram a história para servir hoje, para estudar os ocidentais, servir a China. Vocês estudam, a China também esperam para vocês, para ajudar, nesse mundo, hoje, a globalização, economicamente. Como todo mundo sabe, agora os ocidentais encontram dificuldades econômicas, a dívida soberana. Mas, nesse momento, a China e os ocidentais, é preciso conhecer muito a gente. É preciso ajuda muito a gente. Por exemplo, a China com a Portugal, não saber relacionamento como um espelho. Nós tomamos esse espelho para poder ser passado e servir para a frente. Hoje em dia, a China com a Portugal, é muito amigo, e ela também não é mal. No futuro, como Bolsonaro dizem, quando conhece, quando conhece o monedón, é esse político, todo mundo sabe. Quando alguém conhece a história, conhece hoje, pode saber o futuro. Isso é verdade. Como todo mundo que dizem hoje, hoje a China, e realmente, também tem muita responsabilidade, como um país, um país de capacidade de economia, sem dúvida, ela tem que tomar essa responsabilidade. Mas tem maneira diferente. Não é só da mesma maneira. Como ocidentais e orientais. Cultura diferente. E tratar o problema, resolver o problema, também não é da mesma maneira. Também tem problemas para resolver esse problema. Eu acho que, hoje, nós estamos aqui, discutindo sobre a China, tanto bem, tanto mal. Para mim, é uma coisa boa. Por quê? É valida para discutir. Você imagina, há 30 anos atrás, se todo mundo lutar aqui, atuador, conversar sobre a China. Eu não sei, naquele momento, vocês viram interessado ou não. Mas isso significa, somos amigos e somos interessados, tanto com a China, como a China também, como Portugal. Eu falei, há 10 anos atrás, eu trabalhei na empresa de China. Naquele momento, há alunos que estudam português. Em Lisboa, menos de 10 pessoas. Mas, hoje dia, há mais de 400 alunos. Você imagina, quantos? E, por total, a hora da conferência, são 3 alunos portugueses que falam portugueses. Quando novos, eles falam portugueses. Por que eu falo assim? Você imagina, somos chineses com português, são amigos. Portugueses com outro país que fala português, português, são português. Porque amigos não dão a mão com amigos para conhecer seus parentes e fazer alguma coisa para seus parentes. Eu disse, acho que a crença da China ajuda muito como países amizados, China e Portugal. Portugal, eu acho que, não só eu conheço por esse motivo que eu falo português, mas português, Portugal, na China também, quando todo mundo tem chance para conhecer, mas todo mundo tem vontade para conhecer. E, por exemplo, Portugal, você tem um porto direto com a China e turistas para, não todo mundo, só uma parte para conhecer a China, português para Portugal, já é muita coisa. Você imagina. É isso aí, como a Bíblia já diz, a China produz tantos cargos, cargos, comprar tantos aviões. Você, você, só uma parte para conhecer, só uma parte. A China tem muitos produtos e consumidores também informados no mundo sobre algo novo. Mas a maioria, tem lucro nessa história. Para a China, não é muito. Aquele mercado, vende a metade de preço e vai lá fora. A China não é muito. A China tem cargos. Um amigo, quando procurar um boi, chinês, por exemplo, um bilhão de camisas para trocar aquelas, é notável. E isso significa chinês. Quando a gente pode pegar a cultura sobre a China, vai em chinês. O chinês tem que tomar um tratamento, trabalhador e inseguridade. Isso é verdade. Eu falo nada. Realmente, hoje, nunca temos para conversar mais. Mas, para mim, é muito muito obrigado. 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 Obrigado.